Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre as bermudas masculinas que estão em alta para 2021. Gravei um vídeo aqui no canal das calças que estão em alta para 2021 e aí eu vi que vocês se amarraram, então resolvi fazer uma seleção aqui das bermudas que estão mais em alta para 2021 para te ajudar quando você for comprar alguma bermuda até mesmo para te ajudar na hora de você usar as que você já tem em casa, beleza? Então vamos lá. Primeira bermuda que eu separei aqui é a bermuda cargo. Bermuda cargo são aquelas bermudas que tem aqueles bolsos nas laterais, mas não são esses bolsos assim, enfim, tem uma foto aqui para vocês entenderem esses bolsos nas laterais que eu estou falando, mas essa bermuda cargo não é aquela bermuda que vai lá no meio da canela, largona, não, elas são um pouco mais slim e elas são acima dos joelhos e aí esses bolsos podem ser nas laterais, podem ser na frente, podem ser meio na lateral, meio na frente, mas são aqueles bolsos externos, não aqueles bolsos internos e aí isso vai caracterizar a bermuda cargo e elas estão bem alta nessa pegada, bem street para 2021. Outro modelo que está bem alta para 2021 são as bermudas acima dos joelhos, igual essa daqui da foto que está aparecendo. Às vezes eu falo aqui no canal acima do joelho, alguns de vocês entendem no meio da coxa que é isso aqui, só que no caso isso aqui é um short, são coisas diferentes. No meio da coxa para cima é short, meio da coxa para baixo é bermuda, bermuda, então para algumas pessoas com o tempo acabou confundindo e tudo virando short ou tudo virando bermuda, mas são coisas diferentes. E o que está em alta para 2021 são as bermudas acima dos joelhos, beleza? E aí esse vídeo aqui são sobre bermudas que estão em alta para 2021, mas eu vou fazer um parênteses aqui para falar dos shorts porque os shorts estão muito em alta para 2021, na verdade os shorts já vem em alta desde 2018. E aí esse é um assunto um pouco polêmico, porque sempre que eu falo sobre short aqui no canal, gera um pouco de polêmica aqui nos comentários, ainda mais as pessoas que moram nos estados mais para o norte, para o nordeste ou mais para o interior, não estão tão apituados a esse modelo de short. E aí, esse modelo de short não, há o short que é esse modelo, né? Essa peça que a gente tem usado com mais frequência nos verões e tal, é uma coisa que vem crescendo já há um bom tempo. E aí, o que interessa você saber é que os shorts estão em alta. Se você curtiu, você se adaptou, você usa lá sem medo, pode usar com tênis, pode usar chinelo, pode usar com slider, inclusive aqui no canal tem alguns vídeos dando dicas de looks com shorts, eu vou deixar ele até no primeiro comentário fixado. E aí, se você não curtiu, você não se adaptou, não tem problema, é só você não usar. E aí você já usa as bermudas que são acima dos joelhos, porque tá tudo certo. Uma outra bermuda que tá em alta para 2021 é a bermuda com corte de alfaiataria. O que caracteriza esse corte de alfaiataria são os bolsos nas laterais. Ele é o bolso faca e o bolso de trás, ele é um bolso embutido. E aí, independente do material da bermuda, pode ser algodão, pode ser sarja, pode ser linho. O que interessa é ela ter o corte de alfaiataria e também ela ser acima do joelho. Como eu falei já aqui no canal, no vídeo de previsões de tendência 2020, a alfaiataria, ela tá vindo com tudo para o nosso guarda-roupa no dia a dia, guarda-roupa mais casual. E isso também chegou na bermuda. Então, cara, tá em alta. Se você curte essa sua pegada, pode ir com tudo. E se você não assistiu esse vídeo de previsões de tendência 2020, é porque provavelmente você não tá inscrito aqui no canal. Então, se inscreve aqui no canal, que é de graça. Se você curte conteúdo de moda masculina, você vai se amarrar nos vídeos aqui, porque eu falo sobre moda masculina, cuidado masculino, enfim. Você vai se viciar, vai querer sair assistindo todos os vídeos aqui no canal, mas não tem problema. Eles estão aqui para você assistir mesmo, beleza? Outra bermuda que tá muito em alta para 2021 é a bermuda de moletom. O vídeo inteiro, eu falei sobre modelos de bermuda, mas agora eu tô falando sobre um material específico, que é a bermuda de moletom. E aí, sempre lembrando, acima do joelho. E no caso, a bermuda de moletom também tem ela numa pegada cargo, com bolsos e tal. E aí, essa bermuda de moletom, ela deixa o seu look no estilo bem esportivo, bem street, bem urbano. Claro que vai depender das outras peças do tênis que você vai colocar ali para montar o look, mas é uma bermuda que tá muito em alta para 2021 e é uma bermuda que é muito prática para o dia a dia, bem confortável. Se por acaso você não curte usar a bermuda de moletom por conta do volume que fica marcando um pouco quando você usa esse tipo de bermuda, cara, é só você usar com a cueca slip ou com a cueca sungão, que isso não vai acontecer, vai diminuir essa questão do volume e vai ficar de uma maneira legal para você usar ali. E aí, gente, sungão que eu tô falando aqui é um modelo de cueca. Não é para você usar essa bermuda com sunga, beleza? Sungão é um modelo. E aí, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, joelho, que eu vou saber que você assistiu até o final e que me deu essa moral aí, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!